E eu vou mostrar isso aqui. É almôndega com batata, feijão e arroz. Dá para comer, gente. Dá para comer, gente. Isso inclui Ju, isso inclui meus amigos que eu tenho no Face, minha família. Isso inclui Ana do Canal Assombrado, Leonardo Abrantes, Renata do Canal Mundo Sinistro Filmes e Contas, Sete Areniana Melinda, produzido por José Magalhães. Namaste.